Olá, boa tarde, somos de volta com o Plano Notícias. E foi encerrada no último final de semana a 33ª campanha de vacinação antirrábica realizada pela Secretaria Municipal de Saúde por meio das Vigilâncias Ambiental e Epidemiológica. Durante os meses de novembro e dezembro, a campanha foi realizada com drive-thru e poços itinerantes em todas as regiões da cidade. Foram imunizados ao todo 17.838 animais, sendo 14.929 cães e 2.909 gatos. O número total ainda ficou abaixo da estimativa, que era de imunizar 22.935 animais. Lembrando que cães e gatos, a partir dos três meses de vida, devem ser vacinados. E não é recomendado que o animal fique mais de dois anos sem ser imunizado contra a raiva. E agora vamos à cotação do café? O mercado cafeiro fechou o dia estável. A saca do tipo 6 bebida dura ficou cotada a R$ 577,00, sem variações. Já no mercado futuro, com vencimento em dezembro, a saca de 60 kg fechou o dia em alta, cotada a R$ 132,50, variação positiva de R$ 2,05. O Plano Notícias termina aqui e a gente volta com mais informações durante a nossa programação. Não saia daí! Música 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 Música